A cantora Simoni, ela compartilhou com os fãs um momento muito esperado. Qual foi, Sabrina Albert? Olha, a última das 30 sessões de radioterapia, viu? Ai, que coisa boa! Isso mesmo, na luta contra o câncer, olha, não tem como não se emocionar. Aos 46 anos, Simoni está lutando contra um câncer na região do intestino, descoberto sem querer em agosto, depois de sentir uma íngua na virilha e procurar um médico. Desde então, a cantora tem dividido com os fãs as etapas do tratamento, mas uma delas é muito aguardada. Gente, estou indo aqui para a minha última radioterapia, nem eu estou acreditando, boa tarde. Olha só, eu vou de ambulância, porque eu estou no hospital, não posso ir a pé, não posso ir sozinha, apesar de estar ótima, mas tem que ir de ambulância. Eu vou mostrar para vocês que esse dia para mim é muito especial. Que dia é hoje do mês? Dia 14. Dia 14 do 12, e eu estou indo para a última radioterapia. A gente foram 30 dias, todos os dias, descansando só final de semana, e estou super no finalzinho, estou tão feliz. E ao chegar ao hospital, Simoni não conteve a emoção e recebeu o carinho da equipe. Eu vim nesse corredor aqui 30 vezes, 30 vezes, meu Deus, que loucura. É a última! É a última! Graças a Deus, né? Boa notícia! Vamos comemorar junto com a Simoni, internada na reta final, ela compartilhando aqui, e a gente daqui, o pessoal de casa também, mandando muita energia positiva, orando pela Simoni, para que ela, a saúde dela, para que ela volte com tudo, né? E fique tudo bem. Fique tudo bem. Vai dar tudo certo. Vai ficar, já deu tudo certo. É para ela e todas as pessoas que estão aí, nessa situação difícil, né, Sassá? Mas não é possível, é? A cura tem. Estamos juntos.